A paz do senhor Jesus Cristo, boa noite, que Deus te abençoe nessa noite. Hoje o quarto elo da nossa campanha, por esta causa me coloco de joelhos diante do pai. O apóstolo Paulo vai dizer por esta causa me ponho de joelhos diante do pai. Todos nós temos uma causa, causa essa que se nós dobrarmos o nosso joelho diante de Deus, ele nos dará a vitória. Hoje será o quarto dia que nós iremos orar. Eu estou na estrada, mas eu parei o carro aqui, pois eu tenho um compromisso com Deus e um compromisso com você. São sete dias de oração, hoje estamos no quarto dia de oração. Se você está entrando na live agora, não esqueça de apertar o joinha, não esqueça de dar o seu like e de compartilhar esta live. Deixa eu lhe dizer algo da parte dos céus. Existem coisas que irão acontecer na nossa vida somente quando nós perseveramos, quando nós batemos na porta de Deus e pedimos a ele o socorro e pedimos a ele a ajuda. Hoje na quarta oração, no quarto elo, estamos mais uma vez batendo na porta de Deus e pedindo a ele, pedindo a ele socorro, pedindo a ele ajuda e pedindo a ele que mude sentenças e decretos ao nosso favor. Na live de hoje, Deus vai mudar algumas decisões, Deus vai mudar alguns decretos ao seu favor. Escreva-se nos comentários, Deus está mudando decretos ao meu favor. Escreva agora, Deus está mudando decretos ao meu favor. Se você puder agora, compartilhe essa live com pelo menos três pessoas para que elas possam receber esta oração e possam ser abençoadas. Eu gostaria que você pegasse um papel, se você não tem um tapetinho, e você vai escrever nesse papel o nome da sua família e a sua causa. A minha maior causa é a compra do terreno da igreja. Este é o meu sonho, esse é o sonho que eu carrego e eu acredito que através dessa campanha, Deus vai me dar a vitória, como Deus também te dará a vitória através da sua oração. E nós hoje vamos realizar a oração. Eu vou orar aqui, quando eu chegar em casa, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou orar também de joelhos dobrados. O seu papel, escreva no papel a sua causa, escreva no papel o nome da sua família, porque nós vamos agora entrar em oração e através dessa oração os céus irá te alcançar. Em nome de Jesus Cristo, se você puder aí na sua casa, dobre os seus joelhos, se você puder aí na sua casa, dobre os seus joelhos sobre esse pedido de oração. Eu vou orar aqui agora, estou sentado no banco do carro, mas assim que eu chegar em casa, eu irei dobrar os meus joelhos sobre a causa. Repito, hoje a live eu estou fazendo da estrada, parei o carro aqui para poder realizar a live. Eu tive que ir em São Paulo, estou à procura de um salão para alugar em São Paulo e hoje, como eu fui em São Paulo à procura de salão, eu não consegui voltar a tempo para fazer a live de casa. Então, parei o carro aqui para realizar a live, eu vou orar aqui sentado, mas chegando em casa, eu vou dobrar os meus joelhos em oração. Se você ainda não apertou o like, aperte o like. Se você não deixou o seu gostei, deixe o seu gostei, compartilhe a live, isso é muito importante para que nós possamos alcançar outras pessoas. Vamos entrar em oração agora? Dobre os seus joelhos aí agora. Se você quiser e crê, pegue um copo com água, porque Deus vai consagrar esta água e vai colocar um são nesta água e nós vamos orar agora. Já dobrou seus joelhos? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro em oração agora, hoje o quarto elo da campanha, o quarto dia da campanha e eu sei que agora há muitas pessoas de joelhos dobrados comigo. Eu creio que agora pessoas que estão dobrando os joelhos e quando se levantarem vão levantar com a sua vitória. O Senhor é o Deus que entra nesta casa agora, o Senhor é o Deus que entra nesta família agora, o Senhor é o Deus que transforma este lar. Há uma unção na oração de hoje, unção essa de transformação, unção essa de milagre. O Senhor está transformando a maldição em bênção. O Senhor está transformando o que é problema em bênção nesta vida. Eu profetizo agora que todos que dobram os joelhos comigo agora, orando pelas suas famílias, orando pelos seus lares, irá viver o milagre na sua casa. De joelhos dobrados, levanta as suas mãos e vai dizendo o nome dos seus familiares. Deus visita Marielle, visita a senhora Valentina, Deus a vitória que está no útero da minha esposa, que está a caminho, que a minha família, o meu sogro, a minha sogra, as minhas irmãs, os meus cunhados, os meus sobrinhos, que toda a minha família seja tomada pelo Senhor agora. Eu dobro, meu Deus, os meus joelhos mais tarde e eu levanto a minha oração agora pela minha família. Deus, eu oro também, Senhor, por cada pessoa que ora comigo. Aonde chega este vídeo, aonde chega esta oração, aonde chega essa intercessão, chega agora o poder de Deus na tua vida, para desamarrar o que está amarrado, para soltar o que está preso. Como profeta, como homem de Deus, como ministro do evangelho, eu profetizo agora, receba a sua vitória, receba o seu milagre agora. O que estava dando errado vai começar a dar certo na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Levante as suas duas mãos, faça um pedido a Deus agora, um pedido pela sua vida financeira, um pedido pela tua saúde, um pedido por qualquer área da tua vida, pois Deus vai te responder nesta oração em nome de Jesus. Se você assim crê, diga glória a Deus. Senhor, eu te apresento a causa nas tuas mãos e eu te peço, pai, nos dê condições de comprar o terreno da igreja e nos dê condições de alugar um prédio em São Paulo. Eu coloco esta causa nas tuas mãos, em nome de Jesus. Se você crê, coloque aí nos comentários, glória a Deus. Se você ainda não compartilhou a live, compartilhe, porque essa oração vai abençoar alguém. Se você não apertou o like, o gostei, aperte, isso é muito importante para a live. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Te peço perdão por fazer a live da estrada, mas eu não consegui chegar a tempo, mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar através dessa campanha. Fica na paz, que Deus e os céus possam te abençoar. Deus abençoe. Tchau, gente!